Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Star Citizen. Na verdade, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando de Star Citizen. É um jogo muito difícil e muito complexo pra aprender, mas o primeiro vídeo que eu tô gravando é aqui na prisão, porque foi o primeiro momento que eu sofri. Então eu vou postar esse vídeo depois de ter postado o guia básico do Star Citizen e tudo que eu tô planejando fazer. Mas eu tive que gravar esse vídeo antes porque eu não planejo ser preso de novo. Então eu vou ensinar muito rapidamente como que funciona a questão da prisão, porque eu tive dificuldades. E é isso que me motiva a fazer vídeo. Eu pego um jogo, eu não sei jogar, eu estudo, eu pesquiso, eu tento, eu aprendo. E aí eu venho aqui e trago pra vocês uma maneira de que você não passe pelo meu sofrimento quando você for jogar aqui em Star Citizen. Talvez você esteja vendo esse vídeo daqui muito tempo, depois que eu lancei, por causa de busca, que você procurou como lidar com a prisão. Não sei, não sei qual que é a situação, mas vamos que vamos. Bom, primeiro de tudo você vai nascer em algum dos quartos, em alguma dessas cápsulas aqui. Esses aqui são os quartos do Star Citizen, né? Aqui da prisão. Então, você vai nascer em algum deles, talvez no andar acima e tudo mais, você vai ter que achar o seu caminho aqui pra central do Star Citizen, tá? Da prisão, na verdade, tá? Aqui no computador da prisão você vai ter a sua informação, ou seja, quanto tempo você vai ficar preso. No meu eu só tenho mais 12 minutos preso, né? Aqui era a minha sentença original e esse aqui é por causa da minha contribuição. Eu reduzi quase metade da minha pena. Além do que é divertido fazer isso, então pelo menos também vale a pena, né? Depois que você sair dali, você vai vir aqui pras work mines, ou seja, pras minas. Você vai trabalhar na prisão, tá? Ali pelo centro você não vai ter dificuldade de encontrar. Você, inclusive, vai aparecer... Ah, aparece como contrato, pelo jeito. Deixa eu abrir aqui. Nossa, eu ainda apanho muito pro menu do jogo, mano. Mas deixa eu abrir aqui, porque eu acho que ele, inclusive, deve aparecer até como contrato. É, ó... Ah, ele tem o contrato de manutenção, né? Então esse aqui é um contrato, mas eu vou ensinar vocês a fazer a mineração. Porque eu acho que a mineração... Eu nem testei o contrato, mas eu vou tentar a mineração, porque pelo menos a mineração já fica um tutorial aí também de mineração, né? Bom, primeiro de tudo você vai vir aqui. Esse aqui é o seu painel de compras. Você vai ter zero créditos, tá? Nele. Eu tenho 1.860 créditos, mas quando você vier pra cá você vai ter zero. E você pode comprar algumas coisas aí, né? Pra você ajudar na sua exploração e tudo mais. Mas você vai estar zerado, então nem adianta você tentar nada disso, né? O mais importante de você notar é que aqui você vai ter uma ferramenta. O Pyro Multitool, tá vendo? A ferramentinha. Não esquece de equipar ela, tá? Ela vai ficar no seu botão 4, tá? Quando você pegar, ó. E pra equipar ela você pode usar aí aquele menuzinho rápido, tá? Ela vai aparecer aqui no canto. Se não me engano, em Actions, Weapon Selection, você consegue escolher aqui a Pyro Tool, que é a ferramenta de mineração. Você vai passar pela portinha daqui. E você vai ficar bem ligeiro. Por quê? Porque você tem que fazer isso aqui dentro do período de oxigênio que você tem, tá? Então se liga, ó. Eu tenho no momento aqui, ó, meu tanque de oxigênio. Tá com bastante tempo ali. Eu tenho, mano, uns 20 e poucos minutos aí pra fazer essa mineração. Uma coisa, né? Uma dica que eu vou ter que falar em todos os vídeos é olhe sempre pras placas, tá? As placas são o que mais vão te guiar. Eu vou vir aqui pra área 1. A área 1 é fácil de achar minérios. Mas quando você estiver procurando a saída, mano, você vai ter que procurar umas plaquinhas de saída. Toma cuidado que isso aqui é meio labirinto, tá? Aconteceu de eu me perder aqui e quase morrer sufocado porque eu fiquei sem oxigênio no meu tanque. Me salvei por muito pouco. Você não quer morrer aqui, né? E perder o progresso da sua mineração. Uma dica que eu vou dar é ligar a sua lanterna, tá? Você vai de novo abrir o menuzinho rápido, segurando o F, pressionando o botão direito. E vai clicar Enable Flashlight, né? E você vai ligar a sua lanterninha. Vai ajudar muito na sua visualização. Até porque a gente tem que enxergar os minérios. E você vai identificar os minérios pelos veios nele, né? Esse aqui talvez seja... Nossa, na verdade eu não sei nem dizer se esse aqui é. Mas acho que não. Senão a maquininha iria escanear, né? Eu vou tirar ela da mão pra andar um pouquinho mais rápido. Eu acho que eu consigo encontrar algum minério por aqui. Cara, é muito legal. Porque assim, eu tô pegando o jogo, eu tô aprendendo cada coisa, uma coisa de cada vez, sabe? E uma das partes de mineração, eu só aprendi aqui na prisão, tá ligado? A prisão me ensinou a minerar. Isso é muito legal. Isso com certeza vira história depois pra eu contar, né? Sobre ter jogado o jogo. Aqui tá fechado? Eu tô vindo aqui, mas nem é porque eu quero me aprofundar. Aqui, ó, beleza. Porque aqui normalmente nesses lugares fechados tem os veios, né? Os veios aqui, você pode ver que eles estão bem chamativos, né? Eles são essas pedras amarelas com as pedrinhas azuis dentro, né? Então, ó, se você vai... Se eu puxar a minha arma e clicar pra escanear, Ela vai ficar com um contorno amarelo na minha tela, né? Chegando perto, ele vai dar um scanning ali, viu? Depois que ele terminar o scanning, você vai começar a atirar, né? Então, o meu, você vai clicar e ele vai começar a atirar. Eu posso até atirar da mirinha. Mas você vai entrar no ADS, né? Nessa visão interna. E você vai rodar o scroll do seu mouse pra cima, tá? Pra você aumentar a potência. Tá vendo ali, ó? 33, 45, sou eu que tô aumentando. O seu objetivo é deixar aquela barrinha branca que tá ali na esquerda da arma, que tá subindo gradativamente, Dentro daquela pontinha dos dois verdes ali. Tem dois verdes e aí tem a barra vermelha. Se você ficar muito na barra vermelha, você vai explodir o minério. Vai te causar dano. E você vai espalhar os minérios. Então, o segredo, mano, quando você estiver chegando bem perto, Já dá uma boa diminuidinha, assim, ó. Pra dar uma caída no ritmo. Ó, em 48 ele tá subindo bem ainda. Eu preciso manter ele embaixo. Dá até uma afastadinha se você quiser pra sua segurança. Ó, ele tá descendo muito. Aí você tem que aumentar. Você tem que ficar controlando o fluxo de energia, tá? Por quê, mano? Quanto melhor você fizer isso aqui, Menos você vai espalhar os minérios que estão dentro da pedra, tá? Opa, ó. Baixei muito. Aí eu perdi potência. Olha que vacilo. Olha que erro, besta, ó. Agora vamos dar um grauzinho. Se você passar, tudo bem. Mas cuidado pra não explodir. Porque se você finalizar no vermelho, ela vai explodir. E aí deu merda. Por que que deu merda? Na verdade, deu até certo, né? Eu até consegui coletar as paradinhas aqui, ó. O problema é que você vai usar o seu F pra store, né? Pra guardar na sua mochilinha. Você tem uma mochilinha de prisioneiro aqui também. Qual que é o problema do que eu fiz, né? Como eu deixei passar um pouco, como eu finalizei a pedra lá no nível vermelho, ela explodiu, né? Então ela jogou as pedras longe. E aí fica mais difícil depois de você coletar os recursos. Porque, mano, ela vai realmente bem longe, né? Eu tava um pouco distante, então eu nem tomei dano. Mas olha como ela já dá uma despalhada, né? E se você tivesse acertado na risca, teria sido muito melhor. A parte mais legal é que eu descobri, por exemplo, mano, isso é muito legal pro roleplay. Cada uma dessas pedrinhas de aforet que eu tô pegando vale mil USCU, né? São joias decorativas. É um cristalzinho, né? Só que, mano, aqui a gente troca por créditos à prisão, né? Afinal de contas, a gente tá aí com um débito, né? Com a comissão espacial de lei aí. Então, na verdade, a gente tá trabalhando aí, pegando um negócio muito bom, né? Que daria muito lucro mais pro espaço. Tem como fugir da prisão também. E tem como fazer o contrato de manutenção. Eu tô escolhendo fazer a mineração. Eu espero não ser preso de novo, mas eu prometo que se eu for preso de novo, eu faço o contrato de manutenção e até, quem sabe, tento uma fuga, né? Que também ia ser bem divertido fazer um vídeo fugindo da prisão no Star Citizen, né? Eu não sei também se esse vídeo vai sair. Eu tô gravando ele sem noção. Depende do guia inicial. Se o guia inicial for muito bem, aí com certeza eu vou soltar esse vídeo aqui. Eu acho que eu vou conseguir fazer essa no verdinho, se pá, hein? Vamos ver. Não. Ai. Soltei muito vermelhinho, mas tudo bem. Baixei muito, calmou. Sobe um pouco, beleza. Ué. Aí, ó. Olha a diferença, como ele sai muito mais pertinho. Você se ligou? Como eu não exagerei, ela não explodiu, né? Bom, beleza. Esse aqui é praticamente o processo de mineração. Inclusive, eu acredito que esse seja o processo de mineração do game. A essa altura do campeonato, eu ainda não sei. Espero que eu já tenha conseguido fazer não só o vídeo de guia básico, mas também um vídeo ensinando vocês a ficarem ricos no Star Citizen. Porque eu quero ficar rico no Star Citizen pra comprar naves melhores. Então, é um dos meus focos aí mais pra frente. Se você quiser mais conteúdo de Star Citizen, bom, se esse vídeo saiu, ele deve ser tipo o terceiro ou o card. Então, quer dizer que eu tô produzindo. Então, quer dizer que você pode clicar no botão de se inscrever pra muito mais conteúdo aí. O like também me ajuda bastante. Até porque eu estou facilitando a sua vida. Então, né? Quebra essa aí. Faz a boa pro Patifão. Mano, como eu tenho muito pouco tempo de prisão, na verdade, agora. Inclusive, vai ser minha primeira saída, vai ser com vocês. Eu vou já recuar. Eu já vou entregar esses minérios. Lembrando que aqui não é armistício, tá? Então, se tiver outros prisioneiros, toma cuidado. Porque você pode ter que entrar na luta. Pra lutar, você tem que pressionar o zero, né? Vai ter que ser na base do soco mesmo, né? Então, eu espero que você não passe por isso. Mas lembrando que aqui não é uma zona de paz, né? Aqui é uma zona de batalha. Ó, plaquinha de saída. Sempre usa as plaquinhas pra se guiar. Você vai ter plaquinhas de saída e plaquinhas com números. As plaquinhas de números vão te indicar pra outros veios de mineração, tá? Então, sempre você procura a plaquinha de saída. O vídeo tá com oito minutos. Então, quer dizer que faltam uns quatro pra eu terminar o meu caminho aqui. A minha saída da prisão, né? Mas, de novo, lembrando. É um lugar agressivo, né? Que eu tava falando. Então, toma cuidado por aqui. Não confie em ninguém. Porque alguém pode querer te matar pra pegar os seus minérios e reduzir a pena deles. Apesar que, pelo que eu vi aqui, pouca gente vem pra esse lado. Ah, o lado direito. Esse aqui que vocês estão vendo. No caso, quando você vier, é o esquerdo, né? A entrada é por aqui que você entra e você sai pelo lado oposto, tá? E o que aconteceu de eu ficar preso naquela porta ali também, sem oxigênio. Foi um desespero, né? Aí você vai chegar aqui. Aqui é o seu mineral deposit. Eu não sei. Pelo que eu vi, não pode sair. Reduzi minha sentença. Então, assim, deve faltar pouquinho. Isso não acabou, né? Provavelmente acabou minha sentença agora. Então, já devo estar livre. Mano, eu consegui pagar praticamente metade da minha sentença só fazendo isso aqui. E foi bom porque eu aprendi a minerar, né? Também. Eu tô com um pouquinho de sede. Então, eu vou vir desse lado aqui e vou pegar uma água, né? Opa, eu esqueci de desligar a lanterna. Não dá pra enxergar nada, né? Fica tudo pegando reflexo. Deixa eu pegar uma aguinha pra mim. Três créditos. Eu não sei se os créditos são cumulativos pra depois. Não tenho essa noção. Eu vou ter que aprender com o tempo. Peraí, eu acho que sabe por que eu não tô conseguindo? Por causa do meu capacete. Deixa eu dar um one-equip no meu capacete. Ué, mas eu tô considerando... É como se eu estivesse cometendo um crime. Que engraçado. É como se eu estivesse cometendo um crime, gente. Que doideira. Equipar o capacete. Que doidura, né? Bom, vamos ver se por acaso se eu piorei a minha sentença. Deixa eu guardar minha garrafinha d'água aqui na minha mochila. E vamos ver como que ficou minha sentença agora. Que eu não entendi, não. Será que eu piorei minha sentença? É bem possível. Se for, eu faço um cortezinho e finalizo a sentença aqui. Mas é que eu só não queria ficar com sede. Deixa eu ver. Inmate Information. Congratulations. Você pode ser solto. Aí você vai no Inmate Processing pra completar a sua sentença. Beleza. O Inmate Processing é aqui embaixo também. Aqui as minas, né? O Inmate Processing é... É por aqui. Ali. Inmate Processing. Então finalmente a gente vai conseguir aí fazer a nossa saída da prisão. Vamos ver como é que é a parada. Fique no caminho. Se você vier aqui sem estar liberado, né? Essa porta simplesmente não abre. Beleza. Aqui é a Surface. Próximo andar de Surface. Eu acho que deve ser por aqui. A primeira vez que eu saio, eu também não sei muito bem como é que funciona, não. Ah, o jogo vai lá e cracha, né? Não duvido. Eu cracha bastante esse jogo. Nossa Senhora. E quando cracha, você perde suas coisas, né? Então eu perdi já contrato. Já perdi arma. Nossa Senhora. Aí, ó. Já voltamos para a nossa... Deixa eu ver onde a gente está. Cara, eu não sei onde eu estou, não. Eu estou livre, né? Provavelmente eu estou em alguma base. Ah, estou em uma base estelar aqui, ó. Essa aqui é uma base de descanso. Ah, essa é uma das bases de descanso. Provavelmente, sabia? Eu não voltei para a minha base, não. Eu acho. É, minha base, sim. Eu estou em Hurston. Só foi um lugar diferente, mas aí... Estamos livres de novo, né, manos? Eu, de novo, eu não sei nem se eu vou produzir conteúdo desse jogo no final das contas. Mas como eu estava preso, eu falei, já vou produzir logo agora que eu aprendi. Porque pelo menos eu faço o jeito do pessoal, né? Consegui. Mas é, eu tenho minhas... As minhas missõezinhas aqui para fazer. Então, vamos que vamos nessa aí, senhoras e senhores. Muito obrigado por todos vocês que assistiram. Caraca, tem bastante coisa que nós vamos fazer. Por todos vocês assistindo o vídeo. Não esquece seu like, se inscrever. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau.